Dai-sen significa Dai, grande, sem fonte. Fonte que sacia a sede dos seres pelo conhecimento, pela sabedoria, pela companhia, pela prática. Então, Dai-sen é o lugar onde podemos beber da fonte. A comunidade Dai-sen pretende acolher amorosamente todos os seres que a procuram e ajudá-los a escapar dos sofrimentos da vida, através da sabedoria dos Budas e através da oportunidade da prática e do apoio de um membro ao outro. É possível despertar. Porque hoje temos acesso ao conhecimento e temos a possibilidade da prática. Portanto, aquilo que Buda ensinou ainda está vivo hoje. Não precisa ser gigantesca, precisa ser amorosa. Precisa ser correta, precisa manter os princípios e não se afastar do caminho de Buda. O papel da comunidade é apoiar, dar os meios, propagar o conhecimento. Permitir que seja possível estudar, permitir que hajam locais onde podemos sentar juntos para apoiarmos uns aos outros. Esse é o nosso papel na prática para ajudar. A maior parte da comunidade, não se afastar do que CDC vai ajudar a ser jogada em contextos diferentes. Legenda Adriana Zanotto